Fala aí galera, Hayashi aqui, esse é um pra vocês mais um vídeo gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, o terceiro do dia E o segundo sobre Zetsubunoshima, o novo mapa de zombies da DLC Eclipse Dessa vez eu quero ensinar pra vocês como que vocês fazem pra ligar a energia permanentemente nesse mapa Pois é, já joguei, já sei bem mais sobre o mapa agora E pra quem não tá ligado, a energia nesse mapa funciona de forma diferente, certo? Você tem como ligar a energia temporariamente e existe uma forma de você ligar a energia de forma permanente Que é o que eu vou ensinar aqui pra vocês É o seguinte, existem dois geradores no mapa, certo? Um que a gente chama de gerador A e o outro que a gente chama de gerador B Tudo que você vai precisar fazer é ativar esses dois geradores com água que você pega no mapa, né? Então assim que você spawna, você vai encontrar um balde ali no chão, certo? Você já pega ele de começo porque você vai usar ele bastante durante esse mapa E aí a gente vai se direcionar pro gerador A que é reto aí em relação aonde você nasce Assim que você nasceu, você vai abrindo tudo pra cima, vai seguindo pra cima reto Abrindo que você vai chegar aonde tem o gerador A que é nessa casa aí No fundo dela você vai encontrar água, né? Esse laguinho, essa poçazinha aí onde você consegue abastecer o seu balde, digamos assim Na verdade quando você pega ele pela primeira vez ele já tem água, mas você pode utilizar água pra sementes, etc Então vai lá nessa aguinha, enche o seu balde Aí você vai subir na casa, abrir ela e você vai encontrar o primeiro gerador, né? Vocês podem ver aí que ele é bem fácil de identificar Você vai e completa ele com água e isso vai ligar a energia temporariamente desta seção do mapa, certo? Um dos geradores está ligados E agora você vai pro outro gerador, o gerador B que fica do outro lado do mapa Ele fica abrindo a direita da onde você spawna, né? Então assim que você spawnar você vai ver que vai ter um caminho pra você abrir pra esquerda, pra direita e lá pra cima Lá pra cima é o gerador A, pra direita você vai encontrar o gerador B, certo? Eu tô mostrando o caminho aí pra vocês de uma forma um pouco mais detalhada, beleza? E aí depois de você abrir todas as portas você vai encontrar, né, essa outra casa aí Abaixo dela você vai encontrar uma nova água pra você alimentar o seu balde No caso encher o seu balde, certo? Você faz a mesma coisa, então Enche o seu balde, sobe na casa, abre ela, você vai encontrar o gerador B e você consegue colocar água nele, certo? Uma vez que você fez isso você também ligou a energia daquele setor temporariamente É temporariamente mesmo, tipo, dura uns 3 minutos É até provável que quando você ligar a energia desse segundo setor, do gerador B A do gerador A já tenha desligado Então você vai ter que voltar lá novamente pra ligar Porque a gente vai precisar das duas energias ligadas pra manter a energia permanente Uma vez que as duas energias estiverem ligadas Você vai ver que nesse prédio aí, que fica próximo, inclusive, do gerador B Fica entre o gerador A e o B, na verdade Você vai ver que essas luzinhas verdes vão estar acesas, né Indicando que você tá com os dois geradores ligados E caso você tenha dificuldade pra achar essa área, seguir pelos fios, né Os fios elétricos, né, que os geradores mandam até esse local Vocês podem olhar pra cima pra identificar eles E se tiver as duas luzinhas verdes, é só você chegar perto da porta pra abrir ela, né E entrar nesse novo bunker aí Sempre lembrando que a primeira vez que você abrir esse bunker Você vai dar de cara com vários zumbis e esse boss aí Mas é bem fácil de matar esse boss É só você atirar nessas partes que ficam destacadas nele Ele morre bem fácil, é fácil de fugir dele Então não se preocupe Uma vez que você matou todo mundo É só você entrar, você vai inclusive ver o jugger E assim que você chegar lá dentro Você vira a esquerda e você vai ter que abrir a sua porta Essa porta da esquerda, certo? Ela custa 1500 pontos, é um pouco cara Beleza Mas é só ela que você vai ter que abrir Uma vez que você abriu, você vai enxergar lá no fundo Algumas luzes verdes Uma vai estar vermelha E entre elas vai ter um power switch, né Que é geralmente o que faz a gente ligar a energia Na grande maioria dos mapas de zombies Ele não vai estar ativável ainda Porque você vai ter que fazer essa luz que está vermelha ficar verde Pra isso é só você entrar na água Ok? Assim como eu fiz aí E o que você vai precisar fazer é encontrar dentro da água Essa área cheia de teias Você vai cortar elas todas E assim que você fizer isso, você vai notar que você vai ficar preso nessa área Basicamente, né Os portões vão se fechar e alguns zumbis vão começar a nascer Tudo que você precisa fazer é matar esses zumbis ali por um tempo Até eles pararem de nascer Não é nada difícil Tem até uma Argus na parede ali Caso você fique sem munição E só fique atento, né Claro, pro seu fôlego Então sempre vá pra cima, né Pegue um pouco de inspiração Depois você mergulha de novo Terminando de matar os zumbis Você vai ver que um item vai ser dropado Você pega esse item, que inclusive a gente vai usar mais pra frente pro Pack-a-Punch Mas isso eu vou ensinar em outro vídeo E terminado ali essa parte Você vai ver que aí você vai ser liberado Você consegue sair de dentro da água agora E vai tá ativável a energia permanente, né A luz que tava vermelha vai ficar verde E você vai conseguir ativar o Power Switch E deixar a energia ligada permanentemente Certo? Mas é simples assim Ligou os dois giradores Entrou aí no bunker Entra na água Limpa as teias Mata os zumbis E assim que você terminar de matar os zumbis Você já pode voltar lá no Power Switch E ligar a energia permanentemente Beleza? Então é isso Esse tutorial era mais rápido mesmo Só pra ensinar isso pra vocês Energia que funciona de uma forma diferente nesse mapa Muito em breve saem mais tutoriais pra vocês Mostrando como vocês fazem pra pegar o Underweapon do mapa Ligar o Pack-a-Punch Tudo bonitinho Enfim, fiquem ligados no canal E pra você que não viu Hoje mais cedo já saiu Não só minha primeira gameplay nesse mapa Onde eu ainda não sabia nada a respeito Ficou bem engraçado E também O meu vídeo sobre os mapas do modo multiplayer Já fiz uma breve análise Na verdade impressões iniciais dos quatro mapas Dá uma conferida aí se você não viu Eu vou então ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até O mais Um abraço a todos E aí